E guiante minha tropa, tá caindo aqui agora uma chuva daquelas viu tropa ó Chega já, tá correndo água nos pastos tropa ó Muita água nos pastos já Daquele jeito tropa ó Como é que tá, chuva aqui demorou viu Chuva aqui demorou tropa, mas Veio daquele jeito viu Aqui ó Eita doido hein, já encheu o teste tropa ó Tá tudo seco aqui tropa A chuva realmente tinha demorado muito mas Veio aí daquele jeito viu Lá no tanque eu vou tá mostrando pra vocês lá Como é que tá lá, porque ó Fechou tropa, fechou ó É muita chuva tropa, a chuva é boa viu Só água ó, da chuva Tá correndo Sepado hein, ó só Chuva das boas tropa Inclusive tropa, é pra pegar água até na cisterna e também o tanque né, tá fechado tropa Ó, vem de cá essa chuva tropa, ela vem todinha Essa chuva ela vem todinha dali ó Então, vez boa daquele jeito tropa, água correndo Eita doido Coisa boa né tropa A rieira do tanque tropa, como ela é uma rieira bem grandona tropa O tanque realmente tropa É pra tá aí mais Muito mais aí tropa O que é dito que é pra tá perto de meio Ou mais de meio viu Então Assim que a chuva parar Como é de dia A chuva corre na leão Eu vou lá no tanque e eu mostro pra vocês quando a chuva parar tropa Ó Tá vindo forte aqui agora viu Tropa Tá vindo forte agora viu Ó Tá doido hein tropa Tá forte aqui agora viu O vento chega a tá jogando a chuva assim ó Cê tá doido Vídezão aqui daquele jeito E tropa Seguinte Nesse momento aqui agora É 4h53 E tropa Deu uma chuva aí por volta das 4h20 Por aí nessa base E por aí tropa E Muita água tropa Ó Mãe tá dizendo ali tropa Que pegou quase um caminhão E tropa Tava tudo seco aqui Então Já tá descendo ó Já dá pra ver aqui o tanque tropa E o tanque tá Arquei tropa Isso mesmo Esse tá todo moerto Que ele tava na chuva então Ele 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 abriu o salão Ele entrou tropa Ele abriu o salão Ele entrou isso E E sacudeu tropa Vou voar pra todo canto Fiquei um chorito Tropa Foi água não Cê tá doido hein E eu esperava tropa A chuva viesse de noite Eu tava achando que ia vir de noite Que tava bem escuro E não tropa A chuva veio de realmente Pato Pouca A chuva chegou Por aqui Então é isso aí né E seguinte tropa O tanque tá cheio lá embaixo Ó Como dá pra ver Daquele jeito Ó Só como é que tá aqui Ih tropa Daquele jeito viu Ó Dá pra ver daqui ó Vou ver muita água viu tropa Muita água Do tanque Dá pra ver daqui Tá tudo seco tropa Aqui E Vem a chuva Enchindo tudo Tá uma coisa boa viu E ó A água desceu dali ó Vocês podem ver A água desceu Pelo pasto todinho E O tanque tá cheio tropa E pra vocês verem Que é isso Não vê Parece um vento tropa Você tá doido hein Tá cheio tropa O tanque Ah tropa É a água tropa Descendo Eu tava precisando que vinha um vento ali agora Ó Você tá doido hein Tropa Tá parecendo uma cachoeira aqui ó Você tá doido hein Que barulho viu tropa Eu tava precisando que vinha um vento Bem ali ó Mas não tropa É a água descendo aqui ó E Se vocês verem aí no Em alguns vídeos Eu disse tropa Que Essa chama aqui Era quem ia encher o tanque Realmente tropa A água desceu todinho por aqui ó Acertado hein Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó O tamanho dessa chama tropa Essa chama aqui Essa chama aqui tropa Ela Ela que enche o tanque né Tem uma chama na estrada ali também Porém é pequena Essa é muito grande O gado vai passando aqui do lado E vai caindo aqui Vai tirando a terra E vai virando a chama E tropa Correu algo aqui viu Você tá doido hein Correu algo aqui tropa E não foi pouco não Ó E muita chuva por aqui tropa Foi daquele jeito E o tanque tá cheio Aquele jeito ó Tá cheio tropa Você tá doido hein E tropa É o seguinte Eu tô bem aqui tropa ó O tanque tá bem ali Tá cheio E aqui tá saindo aqui O sol Sai tropa ó Vou mostrar pra vocês aqui ó Cachoro Tá todo malhado Vamos descer aqui no tanque Que tropa Correu algo aqui viu Você tá doido hein Correu algo aqui Não foi pouca não E Seguem esse tropa Vamos tá descendo aqui no tanque agora Olha cachoro Tropa Correu algo aqui viu Você tá doido hein Desceu algo Olha isso que tropa ó Pulou dentro ó Ele tá todo molhado Já da chuva Que ele tava no meio Ele tá ligeiro Por conta do som da água Inclusive quando eu vim ali tropa Tá aí no vídeo Quando eu vim ali Tava um som muito forte Então eu pensei que era o vento Que tava vindo Olha só que top Aqui ó Tudo molhado Você tá doido hein É topa não é Inclusive caiu até manhã aqui ó Tropa O tanque tá cheio Tropa Depois de muito tempo Isso aqui tá muito fundo Tropa Você não tem ideia Desceu a água também da estrada Inclusive continua descendo Ó tropa O importante A importância da rieira A importância da rieira é isso A água que desce na estrada Desce E ó O tanque tá cheio Tem um negócio ali tropa Zoadando Não sei se é um motosserra Parece Você tá doido O tanque tá cheio Tá parecendo aqui um pouco Que é raso né tropa Mas não é não Então vai Tropa Depois vai ser Aqui vai virar um tanque também Esse paredão Talvez vai ser derrubado E essa É a visão Aqui do tanque Você tá doido hein Que chuva meu tropa Que chuva Chuva que foi extremamente top Descer a alga dali E continua descendo a alga dali Você tá doido hein E é isso aí tropa Esse foi o vídeo Mostrando pra vocês aqui Como que foi a chuva por aqui Chegou cedo a chuva Inclusive tá muito formada ainda Foi bem cedo a chuva realmente Foi uma chuva aí De outro nível É É isso tropa Tá muito fundo aqui ó Não sei nadar Talvez eu faça uns vídeos aí É Tentando aprender a nadar Então depende Vocês querem ver? Quero ver se comentando E é isso tropa Esse foi o vídeo Vou finalizando esse vídeo aqui Por aqui tropa Daquele jeito Comente muito Quero ver se comentando O que vocês acharam aí Dessa chuva Porque eu vou ficando por aqui Tropa Olha só a espona ali ó Bem ali ó Só solta a espona Deixa eu ver se foca Um pouco Ó Bem ali E é isso tropa Ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu É nóis E um já Fui